E aí pessoas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar como eu organizo meus materiais escolares e também comigo. Vamos começar pela bolsinha, eu vou mostrar. Eu organizo todas as canetas, tudo, eu jogo bem aqui, não importa, caneta, errorex, lapiceira, tudo relacionado a lápis, eu coloco aqui, marca texto, tudo na minha bolsinha, tudo que couber aqui eu coloco. Então, vamos agora para fechar. Ah, eu disse que no meu vídeo de materiais escolares, eu disse que eu ia abrir com vocês para mostrar. Então, vou pegar a tesourinha aqui e vamos abrir. Eu estou super curiosa. Tem que cortar, tá, gente? Vou cortar só um pouquinho. Caso eu queira guardar de novo, é só guardar. Pronto. Ela é de colorinho. Ela é muito bonitinha, gente. Aqui. E olha, de paninho, bem pequenininha. Eu gosto mais aqui de levar esses assim, quando eu gosto de levar maquiagem. Coisa de mulher, né, gente? Que a gente sempre quer levar. Então, eu sempre guardo nessa bolsinha que vem. Agora, vamos começar. Vamos lá, como eu organizo. Eu coloquei meu papel milimitrado aqui. Deixei aqui. E aqui tem os meus post-its, meus clipes e minha circunferência. Aqui no vídeo dos meus materiais... dos meus materiais... Acho que é assim, tá? Deve ser. Eu não mostrei, porque eu esqueci. Eu não sei o que me deu em mim, mas eu esqueci de mostrar. Aí, a marca dela, da circunferência... Aqui, é uma circunferência simples, tá? O alão. O alão. Então, eu deixo aqui meus clipes, meus exercícios e minha circunferência. E a minha reguinha... Que... Era pra tá aqui. Mas não sei onde tá. Eu acho que tá na minha bolsinha. Deve ter enfiado, por engano. Deixa eu ver. Ah, viu? Falei. Tá aqui. Ela é da Wallow também. Então, eu deixo aqui também. Pronto. Eu já fiz de tudo quanto é maneira organizar meu fichário aqui. Deixei folha por folha em cada matéria. Cada matéria... Eu fiz de tudo quanto é jeito. E o único jeito que deu certo comigo, pelo menos, foi deixar as folhas tudo aqui no começo. Entendeu? Tudo aqui no começo. E escrevendo e distribuindo. Eu deixo todos os outros divisórios aqui. Eu não escrevo a matéria. Caso alguém queira, escreve. Escreve porque tem gente que gosta de escrever. Tem tudo bem marcadinho. Eu não gosto. Eu gosto de deixar mais bonitinho, assim, colorido. E eu sei cada matéria. E eu vou distribuindo as folhas. Esse foi o jeito mais fácil que eu tive pra organizar, pelo menos, pra mim. Foi mais fácil. E eu indiquei pra uma amiga isso. Pra ela também foi muito mais fácil. Eu, geralmente, levo isso aqui na minha mochila. Quando ela tá muito pesada, eu levo na mão. Aí, na minha mochila, como eu não tenho nenhum livro ainda pra colocar, tá? Vizinho. Mas o que eu gosto de levar bastante é a tesoura e a cola, que é da marca Mexicola, tá? Eu gosto de levar ela mais aqui. Porque é o seguinte, gente. É uma coisa que usa menos. Eu compro aqui, tá vendo? É uma coisa que usa menos. Então, eu não gosto de deixar na minha bolsinha. Não faz espaço, sabe? Então, eu deixo aqui. Aqui, eu, geralmente, levo o lanche e comida que eu quero levar no dia. E eu deixo meu bibico, porque eu estudo numa escola militar, né, gente? Quem não sabe ainda. Eu deixo meu bibico, né? Porque eu tenho aqui um negocinho na cabeça. E é só isso que eu deixo aqui. É, é só isso. E é necessário de coisa de mulher. Só isso. Às vezes, eu deixo nesse bolso aqui. Não, nesse grande ou não. Nesse pequeno. Mas depende do tipo. E aqui, eu coloco meus livros. E minha bolsinha. Então, é assim que eu organizo meus materiais escolares. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique aí nesse gostei lindo que tem embaixo. Se inscreva aqui no meu canal. Pra vocês verem mais vídeos. É isso. Um beijo. Ah, não se esqueça de se inscrever no meu Insta, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu esqueci de falar uma coisa. O meu compasso. O negocinho da alça do fichar. É a alça do fichar, no caso. A alça do fichar, eu não levo na escola. Eu deixo guardado, porque não é uma coisa que eu uso muito. E... Era só isso que eu queria falar mesmo. Beijos. Tchau.